Rapaziada, tô aqui no show em Recife e, mano, vou tentar mostrar pra vocês a galera. Vocês tão ouvindo já o som, né? Eu não sei se dá pra mostrar, mano. É difícil mostrar daqui, tá ligado? Olha ali, dá pra ver algumas pessoas daqui, tá vendo? Não sei se tão conseguindo ver. Mano, eu sei que tá lotado. Tá lotado, cheio de gente. Eu acho que vou passar pro outro lado pra ver se dá pra ver melhor. Tamo preparado, mano. O show vai começar em, tipo, 5 minutos, tá ligado? Gente, olha aqui, daqui dá pra ver melhor. Olha aquilo, mano. Cheio de gente ali, mano. E, assim, isso aí não é nem, tipo, 20% do público que tá ali. Sério, é muita gente que tem. E, mano, vai ser muito dele. Vai ser muito dele. Ó, o pessoal gritou. O pessoal gritou. Mano, vou tentar mostrar. Olha a galera gritando em Naldinho. Mano do céu, vai começar. O telão já tá ligado. E vambora, mano. Vambora. Acabou. Você vai tirar o microfone do Greg? Achou? Oi, oi, oi. Oi, ó. Vamos lá, ó. A gente tá aqui no show do Renaldinho, mas eu acho que não veio ninguém, viu, Renaldo? É, acontece, né, Breno? Às vezes, a galera não vem. Olha pra você ver como que tá vazio. Rapaziada, acabamos o primeiro show. Tem outro show hoje ainda. Mas o Renaldo já tá aqui, ó, mexendo os presentes dele. Quer? Quero. O inscrito te deu, mas eu acho que ele não vai ligar se eu comer, né? Deixa eu ver. Isso aqui é uma goiabada. Toma uma goiabada pra você. Você gosta de goiabada, não? Se você ousa usar ali, eu ia te botar a força pra fora do meu camarim. Tá doido? Mas eu acho que você ia acabar saindo junto por causa do cheiro. Enfim, deixa eu ir lá. Rapaziada, vamos começar a segunda sessão agora. E sério mesmo, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou entrar gravando pra vocês, pra vocês verem a reação da galera, que é muito legal. A reação da galera não, a reação de vocês, né? Vamos lá, vocês vão ver que da hora que é. É, gente, tô indo embora. Estamos voltando agora para Belo Horizonte. Vou voltar ainda, né? Tô indo aqui pro hall do hotel já, fazendo meu check-out. Ontem foi muito bom o show, muito legal o beijo. Depois a gente foi pro restaurante, a gente jantou. Enfim, bora pra casa que eu quero ver como é que tá a Natália lá agora. Pelo visto, deu uma chuvinha, porque tem umas gotículas de água aqui na janela. E olha a vista que linda, mano. Isso aqui é o mar de Recife. Olha que coisa linda. Agora, por que que a praia tem aquelas pedras ali, será, hein? Olha isso, mano. Tem areia e tem umas pedras. É, curioso. Depois eu quero entender de treininho porque que tem isso. Se alguém souber a resposta, me fala. Que isso, mano. Olha isso, meu elevador. Olha que vista maravilhosa, mano. Já estou em casa, rapaziada. Natália já me recepcionou aqui de volta, né, amor? Ficou com saudade? Fiquei, mas ficou muitos dias fora. Pois é. Estava em João Pessoa, depois em Recife. Agora tô em casa, mas esse mês a gente viaja de novo. Então a gente precisa fazer uma coisa. Eu cheguei, mas eu já tenho que sair de novo porque eu tenho que comprar algumas coisas pra levar na viagem. Meu Deus do céu, meu bem. Você já comprou, inclusive, mostrou pra galera o óculos que você comprou? É verdade, gente. Olha o que que eu comprei pra levar na viagem. Olha só, rapaziada. Esse aqui é o óculos que eu comprei, tá? O óculos de mergulho. Ou seja, o lugar que a gente vai tem água. Sim, quem vai adivinhar? Ah, eu já vou falar. A gente vai pra praia, entendeu? Acabei de sair da praia, mas eu vou pra outra praia de novo. Inclusive, tem uma pessoa que tá querendo ir com a gente. Quem que é? Ah, posso contar? Pode. Alívia! Até falei em um vídeo com vocês que a Alívia tava querendo ir com a gente pra praia. E, mano, essa viagem vai ser diferente, tá? Essa viagem vai ser diferente de todas. Eu tava na praia agora pra fazer o show, mas dessa vez a gente vai pra praia pra se divertir. Mas, enfim, sem enrolação, bora agora pro shopping que eu tenho que comprar algumas coisas pra essa nova viagem. Rapaziada, chegamos aqui no shopping e adivinha onde que a gente teve que passar? Pois é, no fliperama, mano. Tivemos que vir aqui porque... Que isso, amor? Eu tô tipo aquele pessoal de moto que faz manobra radical. Não, meu bem, mas isso aqui você tem que sentar e fazer a corrida. Você quer participar de uma corrida? Quero. Então, peraí. Vou passar o cartão aqui pra você. Opa, começou até uma música aí, ó. Vai começar. Tem que dar play. Beleza. Vamos lá. Natália pilotando uma moto. Eu sei que eu ponho pé onde? Olha, ela não sabe nem onde que põe o pé na moto. Tira o pé do chão. Ah, não. Com a moto você decide primeiro onde você vai. Calma. Vai, amor. 3, 2, 1. Começou, vai. Eita. Vai? Você tem que virar. Tira o pé do chão, Su. Pra sentir que tá numa moto. Isso, tira o pé do chão. Ah, meu bem. Não vale. Mas você tá com o pé no chão. A moto é sem o pé. Eu quero que o pé do chão. Ah, então virou uma moto de rodinha agora. Ó, ó. Meu Deus do céu. Olha como ela vira, gente. Nossa. Meu bem. Você não é uma boa pilota de moto. Eu sou assim, cala lá. Bateu de novo. Amor, chega. Olha isso, velho. Vai, vamos ver agora. Vai. Vai. É. Eu desisti de você. Vamos pra outro brinquedo. Amor, amor. Agora eu quero te desafiar. Entendi. Nesse brinquedo aqui do martelo, ó. Meu bem. A gente vai ver quem consegue fazer o martelo mais forte no brinquedo e fazer mais ponto. Tá, tá bom. Pode ser? Eu vou ganhar. Se você conseguir fazer mais ponto do que eu, eu te dou mil reais no Pix. Mil reais? Mil reais no Pix. Negócio fechado. Fechado. Vai lá, meu bem. Tá preparada? Estou. Vamos lá. Três, dois, um. Gostei. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. É... Fui bem. Você fez 649 pontos. Fui bem. Agora vamos ver se eu vou melhor, né? Vamos lá. Minha vez. Três, dois, um e... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Ganhou. Mas eu quero bater o recorde. Tá. Fiz 738 pontos. Já ganhei mil reais de você, pela aposta. Mas agora eu quero tentar bater o recorde da máquina. Você acha que eu consigo? Acho difícil. Então é o seguinte. Eu ganhei mil reais de você. Se eu conseguir bater o recorde, você tem que dobrar e me dar dois mil reais. Se eu não conseguir bater o recorde, eu tenho que te dar mil reais. Fechado. Vamos lá, hein. O recorde é 898. Três, dois, um e... Ah, vamos lá, vamos lá. Opa, opa. 832. Não foi o recorde ainda. Tá, mas eu tenho outra chance. Vamos lá. Três, dois, um... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vai pra 800. Ah, mano. É, meu bem. Eu acho que agora eu que estou te devendo mil reais. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui de noite. E, mano, olha a mala que eu comprei nova, mano. Amor, você já viu as coisas que tem na minha mala? Nada. Nada não. Olha isso aqui. Ela tem senha. Simplesmente senha mesmo. Você coloca isso aqui dentro desses buraquinhos, ó. E ela simplesmente tranca, mano. Sério, não abre de jeito nenhum. Isso aqui é só embalagem, tá? Depois eu vou tirar esses plásticos e tudo mais. Mas ela é bem gostosa. Ela anda, ó. Não faz barulho nenhum quando está andando. Enfim, estou comprando algumas coisas pra nossa viagem. Porque você sabe que bagagem conta muito, né, meu bem? Meu bem, inclusive falando em bagagem, você não contou como foi sua chegada aqui na nossa cidade, não? Pois é. Inclusive, você não vai acreditar. Eu até esqueci de contar, inclusive, pra galera o que aconteceu. Eu estava voltando, a gente estava no avião. E na hora de chegar aqui na cidade, o avião simplesmente teve que... Ele estava indo pousar, aí ele teve que subir de novo. Eu não sei, porque eu não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi uma pane, não sei se foi um problema técnico. Não sei o que foi, mas ele teve que levantar de novo. Coisa estranha. Será que tinha alguma coisa na pista? Sério, eu não faço ideia. Eu sei que foi bizarro. Eu fiquei super assustado. Inclusive, deu até uma tremedeira, assim, no avião. Eu fiquei meio assustado, tá ligado? Meu bem, então será que seu avião não estava conseguindo ficar no ar? Ah, meu bem, sinceramente, eu tenho quase certeza que não era isso. Provavelmente foi alguma coisa. Às vezes, o outro avião entrou na pista. Ou, às vezes, um passarinho, né? Às vezes, um animal. E aí, ele teve que, se eu não me engano, chamar remeter, né? Eu não sei o nome técnico, mas ele ia pousar e ele subiu. Só que ele subiu, deu uma voltinha, assim, e depois pousou novamente, entendeu? Foi bem tranquilo, assim. Inclusive, foi até divertido, porque deu um frio na barriga. Mas, assim, com certeza foi alguma coisa bem tranquila, entendeu? Pode ficar tranquila. Eu não ia achar divertido, não. Eu ia achar assustador. Ah, amor, deixa de ser medrosa, ó. Inclusive, mano, olha o que eu ganhei lá da Belinha, mano. Do canal da Belinha. Ela foi no show que a gente estava lá em Recife. E, simplesmente, entregou um presente pra cada um, mano. Olha só. Eu ganhei um presente. Isso aqui é um perfume e alguns cremes bem legais. A Larissa também ganhou outro perfume. O Reinaldo ganhou o perfume. Todo mundo ganhou o perfume, sabia? Caraca, que legal. Não, sério, isso aí foi muito legal. Foi bem divertido. E, mano, enfim. Eu espero que vocês tenham curtido um pouco do vlog. Tô pensando depois em fazer outros tipos de vlog também nessas viagens. Acho que vai ser bem legal. Mas é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal.